Com a análise, você aprende que a vida é uma grande e a praça é nossa. E que nós somos Carlos Alberto da Nóbrega, e que chega ali as pessoas com seus bordões, os mesmos bordões de sempre. É muito legal que você comece a perceber que todo mundo é muito repetitivo. As pessoas ficam sempre girando nas mesmas questões. Se você reparar bem, sua mãe é assim, seu pai é assim, seu namorado, namorada é assim, seu tio é assim, seu chefe é assim, seu professor é assim. As pessoas têm sempre o mesmo tipo de fala. Isso ajuda muito que você comece a ter uma certa apercepção da cena que você está. Ao invés de ir lá, sei lá, numa reunião familiar, e se inflamar com os lugares que você é colocado, por conta dos jargões desses outros, você começa a perceber que é uma grande e a praça é nossa, que você é o Carlos Alberto, e que você só tem que interagir naquele momento, em cima daquele script, que é rápido, e uma vez que passou aquele script, você consegue pular fora, sem se afetar, sem sofrer tanto. Não entrar na pilha do outro. É só brincar de ser Carlos Alberto.